Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo falando um pouquinho sobre como foi a monitoria ontem. Vamos lá? Então roda a vinheta. Bom gente, então vamos lá. Ontem a monitoria foi, tipo, bem legal. Ontem o pessoal do segundo período tinha uma prova pra fazer, então eles fizeram uma prova e aí depois disso a professora perguntou se tinha algum problema. Eu e a Stephanie ajudámos ela a corrigir a prova. E como eu tava, tipo, muito livre, muito livre, porque eu tinha que ficar até as 11 horas pra participar da reunião do grupo de pesquisa, eu já ia perguntar pra ela se ela queria ajudar a ser alguma outra coisa, mas enfim. E aí, gente, foi assim. Eu cheguei na sala, primeiro passei a lista de presença pra cada aluno, porque na lista de presença tem o nome de todos, né? E aí eles têm que assinar do ladinho, cada vez que pega a prova. E isso pra todos os acadêmicos da faculdade, inclusive eu, né? Porque eu também tenho que fazer isso quando eu pego a prova. E aí depois disso, a professora pediu, a professora entregou as provas e pediu pra que eu ficasse no fundo da sala e ela na frente. Aí em isso, a Stephanie já chegou e aí eu fiquei desse lado primeiro e ela desse lado e a professora na frente. E aí, gente, eu não sei se vocês lembram que eu tinha falado pra vocês que tinha um menino na sala que ele é, tipo assim, ele se acha o rei da cocada preta. E aí o que aconteceu? Quando eu fui passar a prova da chamada pros alunos, ele olhou pra mim, bom dia. Só que não era aquele bom dia, tipo, bom dia, né? Tem muitas coisas que me dizem, era tipo aquele bom dia snob, tipo, sabe quando a pessoa é rica? E aí ela olha assim pra você, tipo, bom dia, você tá falando com uma pessoa rica, não sei o que. Então, gente, ele deu um bom dia muito snob, assim, daí eu, bom dia, né? Tudo bem? E aí ele tava tomando café numa garrafa, porém, ele levou uma garrafa, gente, desse tamanho, mais ou menos. E tava ali tomando café, deu, hum, ok, né? Terminou de passar a lista de chamada pros alunos, chegaram alguns alunos atrasados, eu dei pra eles assinarem e eles assinaram. Aí a professora entregou a prova, aí os alunos começaram a fazer, e gente, eu sou muito chata com questão de fazer prova, sério. O espirro que a pessoa der do meu lado já me desconcentra. E vocês não acreditam no que aconteceu. Esse menino que estava tomando café, ele começou a abrir uma bolacha e começou a comer bolacha no meio da aula. Tipo, quando tem Enem, sabe? A pessoa fica abrindo, gente, sou traumatizado com o meu Enem, porque eu lembro que naquele dia tinha uma menina comendo bolacha Oreo do meu lado, cara. E era daqueles pequenininhos, então cada embalaginha tinha, sei lá, quatro bolachas, e ela ficava, tipo, comendo aquilo, e eu ficava comendo, comendo, enfim. E eu comecei... Eu! Gente, eu comecei a ficar agoniada pelo barulho que o moleque estava fazendo, mas tudo bem. Aí a professora dava umas olhadas pra mim, dava umas olhadas pra ela, mas ela não falou nada, entendeu? Então ok, né? Se fosse meu aluno tinha chamado atenção, porque, né, primeiro lugar não pode nem comer na sala, segundo meio da prova, gente. Hello! E aí, depois disso, os alunos foram entregando as provas e foram saindo da aula, e a professora pediu pra que eu e a Stephanie e a gente fizessem correção das alternativas fechadas, que eram de múltipla escolha. Ela, olha, vocês corrijam essa, mas aí depois eu vou dar mais uma olhada, né? E aí eu fui corrigindo e tudo mais. E, gente, eu percebi uma coisa que, geralmente, né, a gente não percebe muito, mas como eu tô do lado de fora, então eu consigo perceber. Vocês, quer dizer, não sei se eu posso falar vocês, mas, assim, eu percebi que os alunos da sala faziam uma prova muito correndo. Tipo, era uma prova extensa, não era uma prova difícil, porque a matéria não é difícil, mas é uma prova que requer com que você pense sobre o assunto, você tem que montar um plano de aula e tudo mais. E, gente, não façam uma prova correndo, sério. Às vezes até eu me pego fazendo isso, mas não adianta, gente, porque quanto mais calma você estiver e quanto menos tempo... Como é que eu posso explicar? Se você não fizer a prova correndo, você tem mais chance de acertar, porque você consegue pensar e tudo mais. Claro que você não vai ficar, né, até passar do horário da prova. Não precisa tanto, né, gente? Mas, assim, tenta pensar um pouquinho mais ou termina a prova e depois dá mais uma passada. Menos as questões de vinte por escolha, tá? Porque, geralmente, a primeira que você marca é a questão que vai ser. Eu corrigi uma questão de um menino que ele marcou três alternativas. E, adivinha, ele tinha marcado não certo e depois marcou não errado. Então, né, sou paciente. Então, assim, façam uma prova com calma, sabe? E não fiquem afobados, gente. Por favor, vamos ter calma. E outra coisa que eu até comentei com a professora e com a outra monitora, é que, assim, vem um menino falar pra professora, e a professora comentou comigo, que ele não sabe escrever. Tipo, ele sabe como se expressar, mas não sabe como escrever. Gente, isso é muito comum. E isso, acho que acontece com todo mundo no começo. Eu também tinha essa dificuldade. Só que é aí que entra a questão de que você precisa ter calma quando você for escrever. Porque aí você consegue organizar as ideias na sua cabeça e passar pro papel. Porque se você ficar naquela fubação, meu Deus, tem que ir pra um intervalo, tem que comer, tô com fome, quero ir fazer no banheiro, fazer xixi, sei lá, qualquer coisa assim, vocês vão perder o foco. Então, façam com calma, e é com a prática que vocês vão aprender a escrever, gente. Digo por experiência própria, que é com a prática. Então, tenham calma durante a prova, vamos ficar tranquilinho, tá? E sobre a monitoria, eu tô gostando super, assim. Eu tinha feito aquele primeiro vídeo pra vocês, dizendo que eu tava muito nervosa, e de fato, gente, eu tava muito nervosa, sério. Mas, ultimamente, tem sido tão legal que, tipo, quinta-feira é o dia mais alegre da minha semana. Juro, eu não me importo se tem que levantar cedo, eu não me importo. Sei lá, gente, eu tô achando tão legal, e isso tá me motivando tanto pra continuar seguindo o caminho que eu quero, sabe? Isso tá me dando um up pra continuar estudando, continuar lutando pelos meus ideais, e tá sendo muito legal, sério. E a gente, eu lembro que eu tinha comentado com vocês que a gente teve que fazer um plano de aula, eu acho que eu comentei isso, né, gente? Deixa eu ver. Eu e a Stephanie tivemos que montar um plano de aula com alguns materiais que a gente estipulou, e a gente separou os grupos, colocamos, colocamos tempo, materiais que as pessoas iriam utilizar, e tudo mais. Então, a gente montou o plano de aula deles, e ver eles aplicando é muito engraçado, porque eu e a Stephanie, a gente tava comentando sobre isso, e fica muito diferente do que a gente planejou, porque antes da gente montar, os planos a gente tinha que imaginar alguma atividade com aquele objetivo, por exemplo, do equilíbrio, pra gente, né, conseguir alguns materiais, sei lá, pensar em alguma coisa. E, gente, eles surpreenderam a gente, porque o que eles fizeram foi, tipo, totalmente diferente do que eu e ela pensamos. Aí eles iam apresentando, e eu olhava pra ela, tipo, ela olhava pra mim, tipo, gente, muito legal, sério. Foi show de bola, assim, eu não tenho nada a reclamar da monitoria, pra mim, tá sendo uma experiência muito, 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 muito boa, e eu tô aprendendo muitas coisas, e, nossa, tá sendo muito legal pra mim. Então, se você tiver essa oportunidade na tua faculdade, não fique receoso, né, com medo de não conseguir, sei lá, gente, se entreguem, assim, sabe, aprendam, ouçam, ouçam sempre o professor, procurem sempre chegar no horário, sabe, porque, querendo ou não, você tem que se mostrar interessado por uma coisa, né, gente. Eu acho que questão de horário, assim, tem que ser uma coisa que você leve a sério, não somente pra isso, mas pra qualquer outro trabalho que você esteja, né. Então é isso, gente, eu tô passando aqui só pra dizer um pouquinho mais sobre a monitoria, e, em breve, tem mais vídeos aí no canal, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Ah, você tava esquecendo da parte principal do vídeo lá? Me siga lá no Instagram do canal, tá? Gente, ultimamente eu tenho postado bastante coisa no Stories do Instagram, então me sigam lá, porque eu tô tentando me desabafar, às vezes, com vocês, entendeu? Só que eu preciso de vocês, né, pra vocês me escutarem, e cada vez que tem vídeo no canal, eu aviso lá, tá? Então me siga lá no Instagram, me siga no meu Instagram também, me adicione no Facebook, lembrando que se você for me adicionar no Facebook, me manda uma mensagem no Messenger antes, tá? Pra eu saber que é vocês. E se inscreve aqui no canal, aqui embaixo, diz seu joinha, comenta alguma coisa, se você tiver alguma dúvida, pode comentar também, que eu vou responder pra vocês, tá bom? Beijo, gente, fiquem com Deus.